Ácido nicotínico, niacina, niacinamida, nicotinamida, nicotinato de inositol. Todos esses nomes são versões da vitamina B de bola 3, vitamina B3. Cada uma delas é usada para certos tipos de comorbidades, mas na verdade todas têm um mesmo princípio. A vitamina B3 foi descoberta há muitos anos atrás, juntamente com as outras vitaminas do complexo B, que são vitaminas muito importantes para a nossa saúde. A vitamina B3 está ligada à produção de energia no nosso corpo. Isso mesmo, a vitamina B3 está ligada à produção de energia juntamente com a vitamina B2, que é a riboflavina. Todas essas duas, a B2 e a B3, estão ligadas à produção de energia no nosso corpo. Mas não somente isso. Para você ter uma ideia, a vitamina B3, antes de estourar essa coisa maluca aí da indústria farmacêutica, querendo vender produtos e resolver problemas ligados à saúde, a vitamina B3 era usada para baixar o colesterol. É isso mesmo. A vitamina B3, ela funciona com, digamos que uma estatina. A estatina hoje é o remédio mais usado para baixar o colesterol, nos casos aí de hiperlipidemia, alta de colesterol e triglicerídeos. E a vitamina B3, ela sempre foi usada para esse fim, há muitas décadas atrás. Mas com o estouro da indústria farmacêutica e de novas drogas para tratamento de saúde, está sendo usada aí as estatinas e com efeitos colaterais muito ruins, muito ruins os efeitos colaterais da estatina. Mas a vitamina B3, ela sempre foi usada também para baixar o LDL, que é considerado aquele colesterol ruim, né? O colesterol que entope as nossas artérias, entre aspas. Mas aí com o advento promissor da indústria farmacêutica, jogaram a estatina no lugar. A vitamina B3, na forma de nicotinamida, ela também é usada para esquizofrenia, em uma dosagem bem alta. Os terapeutas e médicos ortomoleculares, eles usam bastante a vitamina B3, na forma de niacinamida, a vitamina B3, para tratar a esquizofrenia, ou seja, são várias as aplicações da vitamina B3. E lembre-se, vitamina não é remédio, vitamina são coisas que existem no seu corpo. Você precisa dela no seu corpo para desempenhar funções, principalmente gerar energia. Então, isso não é remédio. Quando você está tomando uma vitamina B3, você está tomando um suplemento. Se você tomar isso em altas dosagens, a gente chama isso de nutracêutico, né? Que vai ser usado para tratar alguma doença, alguma patologia. E vários estudos demonstram a aplicabilidade da vitamina B3, na forma de niacinamida, para tratar a esquizofrenia, como eu já disse também, a niacina, que é a vitamina B3, usada para baixar colesterol LDL. Mas isso não é muito divulgado nos últimos anos, por causa aí do poder da indústria farmacêutica. Pois é, é assim que funciona. Então, esses conhecimentos são conhecimentos válidos, porque você vai usar uma vitamina para resolver um problema de saúde. Isso você aprende, esse conhecimento você obtém fazendo um curso de naturopatia. Curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como finalidade formar profissionais na área das terapias naturais, das terapias complementares alternativas, tá? A Faculdade Indústria da Saúde Brasil é referência no Brasil e fora do Brasil. Nós temos alunos de todas as localidades, ou seja, nosso objetivo é formar profissionais que realmente tenham conhecimento e saibam aplicar esses conhecimentos no que diz respeito a uso das terapias complementares alternativas, seja para prevenção ou também tratamento de várias comorbidades, várias doenças. As aulas da Faculdade Indústria da Saúde Brasil são aulas online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador e vai assistir as aulas. As aulas também são ao vivo. Isso significa que você pode interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. No final desse curso, que tem uma duração de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai se tornar aí um naturopata. Você vai estar aí sendo um profissional da área da saúde natural, porque a naturopatia é uma profissão. Então, com esse curso, com o seu certificado em mãos, você pode aí, quem sabe, abrir sua clínica e atender os seus próprios clientes, pacientes. É claro, usando métodos e terapias alternativas complementares. Por que complementar? Porque complementa a medicina que nós temos no nosso dia a dia. É um reforço à medicina que nós temos no nosso dia a dia. Nós não estamos aqui para destruir a medicina, porque nós precisamos da medicina tradicional que nós temos nos postos de saúde, que é o SUS. Mas você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, principalmente no que diz respeito à prevenção. Se você aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, você vai economizar porque você não vai precisar de estar pagando médico, indo atrás de profissionais para cuidar da sua saúde. Você mesmo vai cuidar da sua saúde, principalmente no que diz respeito à prevenção. É claro, você com certeza vai aprender também a resolver vários problemas de saúde, no que diz respeito, por exemplo, a doenças crônicas e tudo mais. São mais de 1.800 horas de aula no curso nesses dois anos. As disciplinas são muitas disciplinas. Você vai aprender muita coisa interessante. Você vai aprender sobre administrar vitaminas, minerais, plantas medicinais e outras terapias que estão dentro do curso de naturopatia. Ou seja, você vai aprender a manejar a saúde por vários meios, usando várias técnicas terapêuticas que estão dentro do curso de naturopatia da indústria da saúde do Brasil. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. O cenário não é muito bom no que diz respeito à saúde no Brasil. Você sabe que estamos em catástrofe. E é muito interessante você aprender a cuidar de você mesmo. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.